O que é a cobra? Parece o fundo do mameiro, viu? Por isso que ela gosta. Tem quem que gosta de tomar ele, né? É. Não vai dancar, vai dar pra fora, né? Tem uma cobra aqui, viu? Essas pedronas, tudo direitinho. E parece uma cobra de verdade ainda. Ela vai tirando bem direitinho. Ela parece que tem os olhinhos, né? Na pele dela. Olha o nemo também. Acho que aqui é o mame, olha. Tá passando por ali, olha. Tem outro peixe aqui também. Aqui tem outro, é. Mas tá escondidinho. E ela se mexendo lá. Olha a cobra ali, é que é bonita. Ela ficou quase em cima. Acho que ela quer pegar o camarão que tava comendo, né? Ela já comeu. É o camarão do nemo. Comer. Tem velho, velho. Por isso que ela tava sentindo o cheiro e foi. Mas... Não. É porque o camarão do nemo, ele mergulha. Olha o camarão aqui, João. Obrigado, é bonito. Vem, vem filmar. Camarão, cadê? Olha aqui. É assim, vira assim. Já filmei. Tirei uma foto ali. Vou filmar agora. Essa barra é do aquário. E ela filmou com o camarão do nemo. Tava aqui, ó, o bichinho. Nem o chafado. Ai, vou pegar uma foto de bando. Vai lá em cima, subindo. Vai lá em cima. Vou pegar uma foto de bando. Vou pegar uma foto que o nemo tá em bando. É legal, ficou mais legal em bando. Olha só, passou por debaixo do camarão, a cobra. Ai, João, pega bem a cabeça dela. Mais grande. João, pra que ela subiu? Não, João, como é? Ela subiu, vai lá em cima. Então, não vai sair? Quase. Vai, vai, vai. Ah, mas acho que é fechado, né? Não, é aberto. Não, é aberto. É aberto. Bota o dedão pra ela ir lá dentro. É aberto. Não teria como botar o camarão dentro. Ela abriu a boca. Eu vim pegar o momento. Eu tô demorando pra entrar. Peguei uma foto de bando. Bora, agora. Tá bom, bora.